Oriondina Oriondina Vá matem-nos dou Vá estas só, sem amor Oriondina amiguinha Lê nos santa murilinha Vá matem-nos dou Vá esta só, sem amor Oh... Oriondina Abrí Porta de Seu Oh... Orião, dinar de Orião, me contou bom amor, bom melhor o desmundo. Orião, dinar de Orião, me contou bom amor, bom melhor o desmundo. Orião, dinar de Orião, lhe nos santa morininha, pamantai-se nos dor, basta só ser amor. Orião, dinar de Orião, lhe nos santa morininha, pamantai-se nos dor, basta só ser amor. Oh, rião, dinar de Orião, abri a porta de seu, orião, dinar de Orião, me contou bom amor, bom melhor o desmundo. Orião, dinar de Orião, me contou bom amor, bom melhor o desmundo. Orião, dinar de Orião, amém, dinar de Orião, amém, dinar de Orião, Amém.